Alex Silva. Alô meus amores, um gente já anunciados, estamos aguardando a qualquer momento será confirmado. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que a família tá bem? Já desejo um dia especial, um dia abençoado por Deus que dê tudo certo pra você. Ó, já peço logo no início pra você dar um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, eu tô recheado de informações boas, hoje tivemos a grata informação de que finalmente o aplicativo Caixa Tem atualizou, muita gente tá lá conferindo se foi, se foi inserido no programa Auxílio Brasil, parabéns a quem já foi inserido. O governo zerou a fila, quem tava na fila de espera até o dia 31 de dezembro. Então, 2 milhões e 700 mil famílias passarão a receber no mínimo 400 reais. Os atuais 14,7 milhões terão a companhia agradável de 2 milhões e 700 mil novas famílias, tá? E o bom é que esse mês de janeiro e o próximo mês de fevereiro teremos a estreia dos novos benefícios. Tem benefícios de primeira infância, quem tem crianças de 0 a 3 anos incompletos vai ter uma cresce de 130 reais em média, já que os cálculos são feitos pelo Ministério da Cidadania, ou seja, são gratas informações e gratas surpresas. Não é todo mundo, mas boa parte dos beneficiários do Auxílio Brasil, em vez de receber 400, receberão mais do que 400, tá? Então, quando se fala no mínimo 400 reais, então tem muita gente que vai ter aí a estreia de novos benefícios. Tem o benefício de primeira infância de 130 reais, o benefício da criança cidadã, que paga aí um benefício para as famílias que não têm creche. Aí tem duas situações, creche parcial, creche integral, 200 reais, 300 reais para quem, no caso, para creche integral, 200 reais para creche parcial. Tem os novos alunos, os jovens adolescentes que estão se destacando nos esportes e também se destacando nos estudos, já terão aí o pagamento de 100 reais, serão 12 parcelas de 100 reais, totalizando 1.200 reais durante todo esse ano. E esses jovens adolescentes que se destacarem, além de ganhar aí a primeira parcela de 100, terão mais 11 parcelas, será o todo 12, e essas famílias terão aí uma cota a mais de mil reais, cota única. Ou seja, tem muita coisa boa que vai começar agora, os novos benefícios, segundo o Ministério da Cidadania, e em fevereiro outros benefícios também serão incorporados. Ou seja, no mínimo você vai receber 400 reais, mas tem famílias que vai ter a grata surpresa de receber mais do que 400 reais. Isso é muito bom, tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Faz isso. Dá essa marazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like agora, porque aí o YouTube vai entender que o nosso vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas para receber essas informações. Faz isso agora, tá? Porque se a gente deixar para depois, termina esquecendo. Dá esse joinha, dá esse like aqui. Desce o outro lado aqui, é para você se inscrever. Eu venho observando que muita gente está nos acompanhando, mas ainda não é inscrito. Então, se inscreve aqui no nosso canal. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Eu tenho informações maravilhosas. Vamos à primeira informação, informação muito boa, por sinal, e lógico, é uma ajuda que vai reforçar o bolso de muita gente. O auxílio de R$ 150,00 é repassado às famílias do Cade Único. O repasse é realizado para as famílias de estudantes da Rede Estadual de Ensino que estejam no Cade Único. Atenção, hein? Começou ontem, dia 10 de janeiro, segunda-feira, o novo crédito do programa Bolsa Presença. Esse novo auxílio, que destina o auxílio de R$ 150,00 por mês para as famílias dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, cadastradas no Cade Único e em Condições de Vulnerabilidade Socioeconômica. A saber, essa foi a nona parcela do programa, que com a iniciativa atende 370 mil famílias e mais 420 mil estudantes com recursos que chegaram até o momento por volta de R$ 390 milhões. Onde é isso, Alex? Nesse caso, é o governo do estado da Bahia. Atenção, povo baiano, povo que está passando por esses problemas enchentes, muita gente aí, inclusive, passando por situação difícil. A prefeitura de Itabuna, eu lembro, que está aí com o cartão magnético, que vai dar R$ 3 mil, serão milhares de famílias, essas famílias serão selecionadas, vão receber um cartão magnético de R$ 3 mil, vão poder fazer compras no mercado durante dois meses. O cartão vai ter uma validade em dois meses. R$ 3 mil, parabéns aí ao prefeito de Itabuna, inclusive, ele já falou junto com o governador que vai construir cerca de 11 mil casas. Eu fico pensando, o prefeito de Itabuna está de parabéns junto com os vereadores e os outros prefeitos, as outras cidades que estão enfrentando enchentes. Não é só Itabuna, tem várias cidades, são mais de 60 cidades, só na Bahia. Minas Gerais, são mais de 50 municípios, cada um dos prefeitos. Deveriam seguir o conselho, pelo menos esse exemplo aí do prefeito Itabuna. Olha aí, o prefeito Itabuna vai dar cartão magnético de R$ 3 mil. A aceleração já está sendo iniciada e nos próximos dias já saberemos quem serão esses beneficiários. A gente sabe que são beneficiários de enchentes, ou seja, vítimas das enchentes, pessoas, famílias que estão desabrigadas, desalojadas. R$ 3 mil, mas é um exemplo que os outros prefeitos deveriam tomar. Um prefeito apenas ajudando, cadê os outros? Ah, não tem condição porque a prefeitura é pobre. Não, mas pelo menos não pode dar R$ 500, R$ 400, não pode dar cesta básica, não pode ajudar a conquista e alimentação. Então, o prefeito Itabuna e os vereadores, parabéns, o trabalho é esse mesmo, ajudar a população. Os outros prefeitos devem seguir esse exemplo. Temos vários municípios que estão enfrentando enchentes, tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. Estou recebendo informações que cidades também do Maranhão estão enfrentando esse problema de muita chuva. Em algumas cidades de São Paulo também estão enfrentando problemas de enchentes. Enfim, os prefeitos têm que se tocar e ajudar a população nesse momento. Se não pode ajudar com um cartão de R$ 3 mil, pelo menos comecem a doar cestas, quites de alimentação para essa população. Não esperem apenas o governo federal. Por falar em governo federal, o governo federal já deveria ter aprovado um auxílio emergencial para essas famílias aí, famílias do Norte, do Nordeste, do Sul-Beste, famílias que estão enfrentando enchentes. Libera logo esse auxílio emergencial de R$ 600, pelo menos três meses para essas pessoas. O governo deveria já antecipar. É estado de calamidade pública. Vai esperar o quê? A situação piorar, as pessoas morrerem de fome? Porque já tem a pobreza. Pessoas desabrigadas, desalojadas. Em vez de o governo antecipar e liberar logo três meses de R$ 600, auxílio emergencial para essas pessoas, seria mais rápido. Vamos cobrar isso aí. A gente vai fazer uma campanha sobre isso. Bem, você da Bahia, atenção, hein? O auxílio Bolsa Presença, né? O Bolsa Presença faz parte do programa do Estado Solidário e tem o objetivo de estimular a permanência no processo de aprendizagem escolar dos estudantes da rede estadual. A concessão do benefício está vinculada à frequência nas aulas ministradas pela unidade escolar, onde o aluno esteja matriculado. A participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar, visando orientar o acompanhamento pedagógico e também a manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e também de sua família no Cade Único. Eu lembro que o governador da Bahia, Rui Costa, sancionou uma nova lei, a Lei nº 14.396, de 16 de dezembro de 2021, que altera a Lei nº 14.310, de 24 de março de 2021, do Bolsa Presença. O programa passou a ser permanente e reconhecido como uma política de Estado. Isso é muito bom. Ainda mais, outra novidade é que além dos R$ 150,00 por família de estudante regulamenta, matriculado, regulamenta esse estudante que está aí regulamentado, matriculado na rede estadual de ensino, o valor do benefício será ampliado. Além dos R$ 150,00 por família, será acrescido R$ 50,00 por aluno a partir do segundo aluno admitido no programa, com execução ao calendário letivo desse ano de 2022. Isso é muito bom. Lembro, como mencionado, recebe os benefícios as famílias registradas no Cadastro Único. Olha, o Cade Único é fundamental, é a chave de acesso em vários programas. Eu sempre digo, você que quer ter uma chance de receber algum benefício do governo estadual, municipal, federal, faça seu Cade Único. Vá no Crais, faça seu Cade Único. Bem, como mencionado, recebe o benefício as famílias registradas no Cade Único, mas é preciso que o perfil esteja ativo no Cadastro e que as informações estejam atualizadas. É um detalhe, não é só fazer o Cadastro Único, é permanecer com o Cadastro atualizado. Tem muita gente que, por exemplo, está recebendo o Auxílio Brasil e já passou de dois anos. Então, não queira ter uma desagradável notícia, como uma suspensão, bloqueio. Atualize, não espere o governo bloquear, suspender para você correr atrás. Se você precisa atualizar, vá no Crais, seja qual for o motivo. Mudança de endereço, frequência escolar, de repente um filho nasceu, um filho saiu da sua casa, uma mudança de renda, vacinação. Tudo isso o governo está fazendo pente fino. Atualizar para você ter a garantia de que não vai ter desagradáveis surpresas, como bloqueio ou suspensão. Pente fino, eu sempre lembro. Quem está no Auxílio Brasil, pente fino, está rolando aí. Bem, faça o Cadastro Único, é fundamental. Assim, tenha sempre em mente que você manter o seu Cadastro Único atualizado a cada dois anos, pelo menos ou sempre que a estrutura familiar apresentar alguma mudança. Não perca tempo. Vá no Crais e atualize. Então, parabéns, esse auxílio de R$ 150,00, portanto, no Estado da Bahia. É o Bolsa Presença e ainda com uma segunda, um segundo registrado, ainda vai ter mais R$ 50,00, ou seja, poderá chegar aí a R$ 200,00. Isso é muito bom. São 370 mil famílias e 420 mil estudantes. Ou seja, até agora, R$ 390,00 milhões de reais investidos. Está de parabéns, sim, aí o governador da Bahia, porque é um exemplo assidado aos outros estados também. Tenho mais notícias aqui, já tenho mais informações. A outra informação fala sobre que a Dataprev liberou a consulta do Auxílio Emergencial 2022. Por isso, eu quero saber com você se você já fez a consulta. Preste atenção. A Dataprev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, já liberou a consulta para aqueles que têm o direito de receber as novas parcelas do Auxílio Emergencial desse ano 2022. Lembro que é importante ressaltar que não se trata de uma prorrogação do Auxílio Emergencial, mas sim de um pagamento retroativo, ou seja, o repasse de valores que já deveriam ter sido pagos ainda no ano passado. Eu sempre lembro, o governo já tem um dinheiro para pagar. Aí agora fica essa demora. Não sei por quê. O grupo que terá o direito de receber o valor extra a ser pago em breve é aquele que inclui os pais solteiros, que são chefes de família. Nesse caso, em específico, esse grupo vai receber a diferença dos valores de parcelas que deveriam ter sido pagas em dobro no ano passado. Aliás, no ano de 2020. Os pagamentos serão realizados, pelo que a gente está acompanhando, em duas cotas. Isso é lamentável. Dividir o valor em duas cotas não dá. R$ 3 mil, paga logo tudo. O governo já tem um dinheiro. Já foi liberado R$ 4,1 bilhões. Espero que o governo repense essa questão de liberação. Se fosse para conseguir o dinheiro para pagar, tudo bem. Mas o dinheiro já está pronto, disponível. R$ 4,1 bilhões, paga logo. O banheiro paga logo agora em janeiro. Não espera ainda para fevereiro ou março. Eu sei porque o governo, às vezes, complica. Portanto, se você se encaixa nesse grupo de pais solteiros que criam seus filhos de modo monoparental, é importante fazer a consulta do auxílio emergencial no Dataprev, para então descobrir se terá o direito de receber o valor adicional do benefício. Para ter acesso às informações da Dataprev, o beneficiário pode consultar pelo número do seu CPF e, assim, saber se foi aprovado para receber a nova parcela a partir dos próximos dias, os próximos meses. O site que essa consulta deve ser feita é esse aqui. Dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Eu vou deixar, inclusive, no final desse vídeo, o link para você conferir. Esse aqui é o site Consulta Auxílio. Está vendo aqui? Site Consulta Auxílio. Você coloca CPF, mão completa, nome da mãe, mãe desconhecida, data de nascimento, sou humano, enviar e vai aparecer. Você que é pai-chefe, se você for selecionado, você estará nessa lista. Eu lembro que o governo ainda não colocou todos os beneficiários, mas uma parte já está bem encaminhada. Por quê? Porque o governo está fazendo aquele famoso pedifino, selecionando esses pais-chefes. Então, talvez alguns pais não consigam ter essa informação agora, se foi aprovado ou não, porque o governo ainda está investigando, está passando o pente fino. Mas uma boa parte dos pais já poderão receber, ou melhor, já poderão confirmar se vão ter direito ou não. Eu lembro, os pais-chefes em 2020, que tinham pelo menos um filho de menor, que receberam cinco parcelas de R$ 1.600, deveriam ter recebido cinco parcelas de R$ 1.200, e que ninguém da família pediu a cota dupla, ou seja, não pediu aí para receber. Também tem esse detalhe. Pais-chefes que alguém da família conseguiu receber a cota dupla, infelizmente, serão agora, não terão direito a receber. Então, são vários detalhes, várias regras que o governo está observando isso. Espero que você receba, eu lembro que será 1.283.000 pais-chefes que terão direito a receber R$ 3.000. Eu espero que o governo pague o mais rápido possível, não demore tanto para divulgar esse calendário. Dinheiro já tem. Se a questão é selecionar os beneficiários, tudo bem que a demora é muita, são muitos os pais que serão selecionados, mas já tem o dinheiro? Evite dividir cota dupla, pagar um mês, depois do outro, pagar logo tudo. Não já tem dinheiro? Então, é bom a gente acompanhar isso de perto. Olha, você falou outra informação também. Já falei aqui da data prévia, liberou a consulta, o Bolsa Presença, e também falei sobre a atualização do Caixa Tem, para você descobrir se você já entrou nesse programa para receber o auxílio Brasil. Atualizado hoje o Caixa Tem. Mas eu lembro, quem não conseguir ver se o seu nome está selecionado ou não pelo aplicativo Caixa Tem, que às vezes dá sempre um exemplo, tem gente que não consegue, vai no Crais. Vai no Crais, chega no Crais lá, apresenta o documento e pergunta, ó, eu quero saber se eu fui selecionado, se eu fui selecionado, se eu vou receber o auxílio Brasil agora. E as pessoas, os funcionários lá do Crais vão confirmar isso para você. Eles têm todas as listas, os nomes de todos que estão na cidade para ter direito. Eu espero que você esteja nessa lista. Independente se você estiver ou não, caso a notícia não seja boa, espera, porque o governo não vai parar em R$ 17 milhões. A gente está acompanhando, o governo quer bater R$ 20 milhões, ou seja, mês, 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 fevereiro, março, abril, novos beneficiários o governo deverá colocar. Tá bom? O bom é que o governo zerou essa fila até dezembro de 2021. Os novos beneficiários agora, que estão fazendo cadastro único, já estão fazendo outra fila de espera, mas aí o governo deverá colocar esses novos beneficiários, mês sim, a cada mês, para receber os R$ 400,00. Isso será muito bom. Alex, que história é essa de reajuste de 10,6% do INSS? Pois é, essa notícia boa chegou, eu fiquei muito feliz, porque aí tem muita gente que vai ter direito a receber isso aí. Os aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16%. O aumento nos benefícios do INSS, eu lembro que é baseado no INPC, que é o indicador de inflação do ano passado, 2021. Ou seja, tem muitas famílias, pessoas que estão desempregadas, que estão vivendo com a ajuda da aposentadoria do avô, do pai, da mãe, enfim. São muitas famílias que estão se alimentando, vivendo com a aposentadoria de alguém da família, do pai, do tio, enfim. Os aposentados e pensionistas do INSS, com um benefício maior do que um salário mínimo, ou seja, que ganham mais do que R$ 1.212, terão reajuste de 10,16% esse ano. O valor é maior que o reajuste de 5,45% do ano passado e segue o índice nacional de preços ao consumidor do ano passado, que é o INPC. Além do aumento, o teto de benefícios do INSS aumentou para R$ 7.087,00 esse ano, que é o teto, seguindo o valor do INPC. O índice foi divulgado hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro, pelo IBGE, junto com o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA. Isso é muito bom. Os novos valores ainda serão confirmados pelo governo federal por meio da publicação no Diário Oficial da União. O reajuste para assegurados do INSS com benefício acima do piso segue a Lei nº 8.213, de 1991. Já para aqueles que passaram a receber aposentadoria ou pensão a partir de fevereiro do ano passado, o valor de reajuste é diferente. Nesses casos, o reajuste varia conforme o primeiro mês de concessão do benefício e os valores serão divulgados pelo governo. Ou seja, é aguardar. Isso é muito bom. Reajuste de 17%, ou melhor, o reajuste de 10,16% para quem ganha mais de um salário mínimo que é aposentado do INSS. Isso é muito bom, ok? Olha, antes que eu encerre, o governo já selecionou 5.580.000 famílias que vão receber o Vale Gás, 50% que esse mês de janeiro equivale a R$ 52. As famílias do BPC, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas do Auxílio Brasil, do Cardiúnico, são as categorias selecionadas agora. E as famílias maiores, mais volumosas. Então, eu sempre digo, famílias com quatro membros e outra com três, essa de quatro tem a prioridade para entrar agora. Não é que essa três vai ter chance. Ela vai ter chance. Talvez não entre agora em janeiro, mas o governo vai colocar em março, vai colocar em maio, vai colocar em julho, enfim, um mês sim, um mês não, novos beneficiários. Lembro sempre, começa com 5.580.000 famílias agora em janeiro, mas esse número deve chegar a R$ 19.000.000 até setembro de 2023. Ou seja, mês sim e mês não, novos beneficiários serão inseridos. Então, não fique triste. Se você acessou o seu aplicativo Caixa Tem, e lá está dizendo que você ainda não está apta a receber o Vale Gás, o gás dos brasileiros, paciência, nos próximos meses você terá chance. Inclusive, tem muita gente dizendo, Alex, eu estou entrando no aplicativo Caixa Tem, não estou conseguindo ver se eu fui aprovado ou não no Vale Gás, no Gás dos brasileiros. Tem gente aí que dá uma olhadinha depois para ver se está lá aparecendo essa atualização. Porque o Caixa Tem passou por um processo de atualização, já está indicando os novos beneficiários, o valor que você vai receber, a data, enfim. O Caixa Tem foi atualizado. O aplicativo do Auxílio Brasil, não. Esse aplicativo ainda não foi atualizado. Então, deve ser atualizado já nos próximos dias. Eu sempre digo que os pagamentos desse mês começam dia 18 e, geralmente, o sistema é totalmente alimentado, atualizado, quando falta um ou dois dias. Ou seja, lá para o dia 16 e 17 é que o sistema atualiza tudo. Então, pode acontecer de que algumas pessoas estejam com o aplicativo atualizado e outras não. Infelizmente, é o próprio sistema que faz isso. Nesse caso, se você ainda não sabe se foi selecionado para receber o Vale Gás, espera aí até o dia 16 e 17 para conferir o seu aplicativo de novo. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá, gente? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. O retroativo, muita gente pergunta, Alex, o retroativo do Auxílio Brasil de novembro, aquela diferença? Estamos com a campanha. Hashtag quero o meu retroativo. Quero o meu retroativo. Eu sempre digo, é um direito seu. Não abra mão do seu direito, tá? O presidente Bolsonaro tinha prometido que, com o fim do Bolsa Família em outubro, em novembro, ninguém iria receber menos que 400. A gente viu que, quando chegou em novembro, 13 milhões e 200 mil famílias receberam menos que 400 reais. Teve gente que só recebeu 48 reais. Por isso que eu digo, é justo isso? Você perder 352 reais? Teve muitas famílias que só recebeu 48, outras receberam menos de 100 reais. Ou seja, no mínimo tiveram prejuízo de mais de 300 reais. Eu não quero, não aceito prejuízo. Se o governo disse que iria pagar menos, iria pagar, no mínimo, 400 reais, que cumpra. Se o problema fosse dinheiro, tudo bem. Mas foi aprovada a PEC 46 e a PEC 23 para isso, para ajudar a população. Então, nesse momento, deve pagar sim. Talvez não saia agora em janeiro. A gente vai torcer que saia. Mas, se não sair, pode sair em fevereiro, pode sair em março. Vários parlamentares já estão lambendo a rapadura esperando acabar esse recesso para começar a cobrar. A gente faz a nossa parte aqui, outros comentaristas fazem de sua parte. E os parlamentares devem fazer isso. Se o governo não pagar esse retroativo em janeiro, vai ter uma onda de pressão para que o governo pague. A gente está nessa onda também. Tá bom? Eu acredito que o governo pague. Se não sair agora em janeiro, pode atrasar. Olha aí o auxílio retroativo dos pais-chefes, que vão receber 3 mil. Foi em 2020. Agora, em 2022, é que vão começar a pagar. Será que vai acontecer isso com retroativo? Demorar meses para poder pagar? Espero que não. É um ano de eleição. O presidente quer ser reeleito, então cumpra o que ele tinha prometido. Isso é o mínimo. Inclusive, o próprio ministro João Romanetti já tinha dito que o governo não é obrigado a pagar retroativo, mas também não descartou essa chance. Ou seja, está tendo conversas aí. O ministro Paulo Guedes já voltou aos trabalhos, acabou suas férias. O presidente Bolsonaro já deve estar recebendo algumas ligações. Pressão também. Ou seja, retroativo sim. Hashtag quero o meu retroativo. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Aqui está na minha lista de amigos, vai lá. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri